Me traga uma pizza sem cebola Eu agradeço muito Já falei que é pizza só com cebola Bastante cebola O que você viu? Como alguém não gosta de cebola? Encontrei Incinera Ei rapaz Fala O mau cheiro característico Apanha o consumo de cebola Ai caraca Cebola Vamos logo comer porra essa pizza Será que está na hora de mudar meus conceitos? Mas eu não consigo me imaginar comendo cebola Tchau 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 Tchau